Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor doutor Ivo Zuchon Gonçalves, que é pesquisador e professor do Water for Food Global Institute da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Professor Ivo, muito obrigado por receber o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra estar participando desse tema tão importante sobre a agricultura irrigada. Então, uma honra participar da TV USP. Professor, começando o nosso bate-papo, o senhor é um grande especialista nesta questão da irrigação e de forma muito especial da irrigação ligada à questão da agricultura. Eu queria começar dando um panorama geral para quem nos assiste sobre a situação contemporânea. O mundo passa por um boom populacional, muita gente sabe disso, acredito que a grande maioria saiba dessa questão, e isso acaba pressionando, gerando a necessidade do aumento na produção de alimentos, o que é um grande desafio para países como o Brasil, grandes produtores de alimento. Quais são, na opinião do senhor, enquanto especialista, os grandes desafios e quais são os impactos que essa necessidade no aumento da produção tem sobre os recursos hídricos que nós atualmente temos disponíveis para a irrigação na agricultura? Essa é uma pergunta muito interessante e o papel da agricultura irrigada é fundamental. Hoje, a população mundial é de aproximadamente um pouco mais de 8 bilhões de pessoas e há um crescimento aproximado de 300 mil pessoas por ano. E há uma previsão até 2050 de aproximadamente 10 bilhões de pessoas. Isso nos traz um tema que chamamos de segurança alimentar. Ou seja, esse boom populacional não traz uma preocupação de que devemos apenas aumentar a produção de alimentos. Temos também que essa população cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, busca uma maior qualidade nos alimentos, maior diversidade de comida no prato, além da maior demanda em outros produtos agrícolas, como etanol, indústria têxtil, por exemplo. Esse crescimento populacional, então, ele não vai, de um modo geral falando, procurar somente por alimentos. Ele também procura por insumos como a indústria têxtil, a produção de algodão, a cana-de-açúcar na produção do etanol. Então, esse aumento da população acaba trazendo pressão, uma maior demanda sobre a produção desses insumos. Então, a questão é como produzir mais com mais qualidade de forma sustentável. Daí, o papel da irrigação é ímpar. No Brasil, por exemplo, as fronteiras agrícolas já estão esgotadas, não há mais espaço para a produção horizontal. Ou seja, temos que produzir mais na área agrícola que já existe. Em outras palavras, a gente tem que comentar a produtividade, a produção vertical. A produção, por exemplo, de grãos hoje no Brasil é cerca de 320 milhões de toneladas. Isso poderia ser muito maior com a prática da irrigação. Pois, quando a gente compara, por exemplo, com a área irrigada, o milho, por exemplo, poderia sair de uma produtividade de 6, 7 toneladas por hectare, que é a média nacional hoje, para uma produtividade de 10, 12 toneladas por hectare. Então, olha só o impacto da irrigação sobre esse exemplo, no caso do milho. E isso vale para outras culturas também. Por exemplo, na cana, a gente poderia sair de uma produtividade média de 65, 70 toneladas por hectare, para mais de 150 toneladas de colmo. Ou seja, existe um yield gap que a gente diz. Essa expressão muito famosa, que ela é muito grande, esse yield, essa lacuna entre a produtividade potencial de uma certa cultura que ela pode alcançar e a produtividade real da cultura. Esse gap é muito grande. E muito desse gap, dessa diferença, poderia ser muito menor com a irrigação. A produtividade potencial e a real, poderiam, aumentando essa produtividade real, ela poderia ser mais próxima dessa produtividade potencial. Só que, para termos uma ideia do cenário da agricultura atual, hoje temos aproximadamente 9 milhões de hectares irrigados no Brasil. Isso já considerando os 3 milhões de hectares fest irrigados, com vinhaça da cana-de-açúcar. Só que, desses 9 milhões de hectares irrigados, existe um potencial de cerca entre, segundo dados da literatura, entre 30 e 60 milhões de hectares. Então, olha só o potencial de expansão da nossa agricultura irrigada. Agora, imagina quantos empregos e mercados seriam abertos com essa expansão. Qual é o impacto disso na economia? Falar da expansão da agricultura irrigada é muito mais que simplesmente falar apenas da porteira para dentro, da fazenda, propriamente dito. É também falar de outros setores ligados direto e indiretamente à irrigação, como, por exemplo, a indústria de irrigação fora da porteira. Os serviços de consultoria, o aumento da qualidade de vida do produtor rural, o aumento dessa área irrigada é trazer outros ramos da agricultura junto à irrigação, como, por exemplo, a indústria de fertilizantes, junto com a ferteirrigação, a quimigação. As possibilidades são infinitas, porque a água é uma das bases da produção agrícola. Perfeito, professor. Agora, nas últimas décadas, a tecnologia em sistemas de irrigação avançou consideravelmente. E temos aí países como Israel, Estados Unidos, o Brasil, que se destacam muito nas pesquisas nessa área, no desenvolvimento de tecnologia nessa área. Como é que o senhor avalia essa questão à luz dessas demandas atuais? Aquilo que nós já temos de tecnologia desenvolvida é suficiente, na sua opinião, para conciliar a escassez de recursos hídricos com esse aumento da demanda por produtos agrícolas? É um excelente questionamento. Atualmente, as pesquisas têm proporcionado novas tecnologias para a agricultura irrigada, tanto relacionadas à engenharia de sistemas de irrigação, quanto para o manejo, monitoramento e, consequentemente, também para a gestão hídrica, propriamente dito. Obviamente que em regiões semiáridas, que são regiões com fortes escassez hídricas, fica mais complicado levar água ao produtor rural por uma questão de logística, porque são regiões muitas vezes afastadas dos mananciais. Mas daí seria um outro assunto, porque para essas regiões demandaria, por exemplo, grandes obras para o transporte de água e etc. Mas em relação à tecnologia que temos disponível hoje no Brasil, temos sim uma tecnologia de ponta. Só para você ter uma ideia, as maiores empresas do mundo na área de irrigação estão no Brasil. Todo mundo, o mundo inteiro atualmente, todas as empresas hoje, olham para o Brasil, justamente por conta do seu potencial de expansão da agricultura irrigada. Sair dos 9 milhões e chegar até 30, 40, 50 milhões de hectares irrigados. Então, é um mercado que não para de crescer. Essa tecnologia, sim, respondendo a segunda parte da sua pergunta, é suficiente para conciliar a escassez de recursos hídricos com a demanda por produtos agrícolas. A questão, na verdade, é outra. Temos a tecnologia, isso é fato. Entretanto, precisamos de grandes projetos de gestão hídrica para a agricultura irrigada. Só assim vamos expandir as áreas irrigadas no Brasil de forma sustentável. Do contrário, sem a gestão, teremos problemas no futuro por conta da falta de planejamento. Então, temos que aliar gestão dos recursos hídricos com expansão da agricultura irrigada. Perfeito, professor. Agora, tomando, aproveitando essa sua resposta, seria possível nós citarmos alguns desses recursos tecnológicos que o senhor poderia usar como exemplos e que têm colaborado para o aumento da precisão desses sistemas de irrigação e, consequentemente, colaborado com a economia de água empregada nesse processo? Sim. Poderíamos citar vários recursos tecnológicos. Por exemplo, há 10 anos atrás, veja, que é um passado bastante recente. A gente não utilizava, como hoje, por exemplo, imagens de satélites e drones no monitoramento de áreas irrigadas e na gestão dos recursos hídricos. Hoje, qualquer empresa, uma startup, por exemplo, que começar a atuar na área de irrigação, provavelmente eles vão ter ali um drone, uma tecnologia hoje que ela traz várias vantagens na área, na produção agrícola, no dia a dia do produtor rural, seja para monitoramento, para manejo de irrigação. Então, hoje, é indispensável em um projeto de gestão hídrica, em escalas de bacias hidrográficas, por exemplo, sem a utilização dessas ferramentas, seja para estimativa de área irrigada ou mesmo para a lâmina de irrigação a ser aplicada. Por exemplo, aqui na Universidade de Nebraska, na cidade de Lincoln, aqui, a gente tem... É o estado com maior área irrigada dos Estados Unidos, com aproximadamente 3,5 milhões de hectares irrigados, só o estado de Nebraska. É o estado mais irrigado nos Estados Unidos. E essa região é a região mais com intensificação de irrigação no mundo. Então, hoje, muitos dos campos irrigados da Universidade de Nebraska, a gente faz o monitoramento e o manejo da irrigação, ou seja, o quanto de água que deve ser aplicado e quando que essa água deve ser aplicada, a gente faz através de sensoriamento remoto, através de imagens, de satélite, de drones. Então, essa tecnologia tem nos proporcionado otimizar o manejo da irrigação e isso traz uma economia de água, de mão de obra. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de lucro e eficiência para todo o sistema. E isso é muito importante. Isso que a gente busca é essa sustentabilidade. Manter os níveis altos de rendimento, mas com sustentabilidade. Hoje, atualmente, com a internet das coisas, podemos integrar, por exemplo, sensores de umidades do solo, outra tecnologia, painéis controladores de irrigações, estações agrometeorológicas automáticas no campo, para aprimorar isso tudo, para aprimorar o manejo da irrigação. Esta não é, muitas vezes, uma realidade para a maioria dos produtores rurais, principalmente o pequeno produtor. A gente sabe disso. Mas essa tecnologia, ela vem ganhando, até mesmo esse pequeno produtor, a preços cada vez mais acessíveis. Então, ela tem chegado cada vez mais no cotidiano, na vida do produtor rural. Atualmente, por exemplo, temos sistemas de irrigações para qualquer cultura agrícola. Os sistemas dos mais variados orçamentos para atender a qualquer produtor, para qualquer região. Então, essa tecnologia, ela tem facilitado muito o produtor ter acesso às suas culturas a serem irrigadas. E a gente tem que pensar que não necessariamente o sistema mais tecnificado, mais tecnológico, é o que vai trazer o melhor resultado. Cada situação, de um produtor para o outro, de uma região para a outra, ela é diferente. Então, o melhor sistema é aquele que mais vai se adaptar à realidade do campo daquele produtor em específico. E temos tecnologia para aprender isso tudo. Perfeito. Bom saber, inclusive, que o Brasil aí está na ponta de lanço dessa tecnologia, professor. O programa O Que Diz a Ciência, conversando hoje com o professor Ivo Zution Gonçalves, que é pesquisador e professor da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Todos nós precisamos de alimentos. Não apenas o suficiente para não sentir fome, mas também a quantidade adequada para conseguir os nutrientes que precisamos. A FAO foi criada em 1945, depois de duas guerras mundiais, uma grande depressão, fome e outros conflitos e catástrofes. Existe para trabalhar com governos, parlamentares e sociedade civil e apoiar a solução de problemas globais e econômicos, de produção, de distribuição, armazenamento e consumo de alimentos em todos os momentos. Podemos ser a geração fome zero, proporcionando alimentação saudável e nutritiva para todas as pessoas, inclusive durante o período escolar. Juntos podemos alcançar melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida sem deixar ninguém para trás. O programa O Que Diz a Ciência está de volta e hoje eu converso com o professor Ivo Zuchon Gonçalves, que é pesquisador e professor do Water for Food Global Institute, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, especialista na questão de irrigação e gestão dos recursos hídricos na agricultura. Professor, tomando como base as suas respostas do nosso primeiro bloco, o senhor falou que o Brasil é ponta de lança, vamos dizer assim, no desenvolvimento de tecnologia para irrigação. Qual é hoje a situação do Brasil nessa questão? As fronteiras agrícolas, é sabido que as fronteiras agrícolas do Brasil elas estão próximas dos seus limites e a gente tem aí o grande desafio de aumentar substancialmente a produção de alimentos, não só para atender o mercado interno, mas também como uma exigência do mercado externo. Os nossos sistemas irrigados no Brasil, eles dão conta dessa demanda, dessa necessidade de aumento da demanda e de que forma isso aconteceria? Como eu disse anteriormente, somente 9 milhões de hectares são irrigados no Brasil. Isso é muito pouco, isso representa aproximadamente 14% da área agrícola do Brasil, que são, a área agrícola do Brasil hoje são aproximadamente 64 milhões de hectares. É muito pouco do ponto de vista do tamanho do potencial que a gente tem para expandir a nossa área irrigada. Somos o sexto país em tamanho de área irrigada no mundo, depois da China, Índia e Estados Unidos, que são os três maiores. Entretanto, esses 14% de irrigados da área agrícola cultivada no Brasil, é interessante esse número, 14% da área agrícola é irrigada, mas ele corresponde aproximadamente a 50% da produção agrícola brasileira. Daí a gente vê o papel quão importante a gente investir na irrigação. Obviamente que a fome no mundo é um fenômeno muito complexo, que tem como causas diferentes fatores de política, econômica, estrutural, climático. Então, não adianta somente também a gente ter a produção de alimentos que atendam a população global em quantidade, se essa produção também não está disponível a todos. Isso acaba gerando uma insegurança alimentar. Mas é fato que o Brasil, com o potencial que ele tem de expandir a agricultura irrigada e com o know-how, a gente domina as técnicas dos bons profissionais que temos, dos bons produtores rurais que temos no nosso país, então, essa agricultura irrigada, todo esse conjunto, ele tem um papel muito importante nesse desafio de segurança alimentar global. Perfeito, professor. Agora, recentemente, o senhor teve os resultados de uma pesquisa que foi conduzida, inclusive, em parceria com um grupo de pesquisadores aqui da Exalc, e esses resultados foram publicados, inclusive, numa importante publicação científica da área. Do que essa pesquisa trata e como se deu essa colaboração com a Exalc? Maravilha. Eu tive a honra, o privilégio, de trabalhar como pesquisador na posição de pós-doutorando na Exalc por pouco mais de dois anos. Isso foi, de certa forma, recente, foi em 2020, 2021, 2022, uma parte de 2022, com a supervisão do professor, o doutor Fábio Marim, que quem é da área de meteorologia, micrometeorologia, provavelmente, já ouviu falar o nome dele, e o professor Fábio Marim, ele foi o meu supervisor através de uma bolsa de estudo FAPESP. Então, essa publicação que o senhor mencionou, ela teve uma parceria importante também com o professor Fernando Mendonça, da Exalc, que ele atua na área de irrigação, principalmente irrigação de pastagem, e o seu ex-orientado de doutorado, o Arthur Sanches. Então, o professor Fábio Marim como supervisor e como parceiro o professor Mendonça e o seu ex-orientado, o doutor Arthur Sanches. Essa pesquisa, resumindo, em específico, ela é relacionada diretamente com o manejo da irrigação, utilizando-se lisímetros, que são estruturas de engenharia onde nós podemos mensurar o quanto de água o sistema de cultivo perde para a atmosfera, seja na forma de transpiração pelas plantas, principalmente pelas folhas, quanto através da evaporação da superfície do solo. E esses lisímetros, eles estavam instalados e cultivados com diversos sistemas de pastagens de forrageiras tropicais no campo experimental desalque. Então, através desse estudo, a gente teve o objetivo principal de analisar uma relação evapotranspiração de referência e coeficientes de cultivo sobre alta demanda hídrica atmosférica do Brasil. O que é isso? Quando a gente vai trabalhar com manejo de irrigação, existem várias formas de a gente poder estimar, de mensurar o quanto de água que deve ser aplicado no campo para atender a demanda hídrica da cultura. Então, uma das formas que é bastante comum é através do clima. quando a gente sabe a demanda da atmosfera, ou seja, quando a gente tem uma referência dessa demanda atmosférica que a gente chama evapotranspiração de referência, daí vem o nome, quando a gente multiplica essa referência com um coeficiente de cultivo agrícola que é relacionado àquela cultura em específico que a gente quer irrigar, a gente consegue ter o total de água que a gente deve aplicar em uma escala diária, por exemplo, para aquela cultura em uma determinada época da fase fenológica da cultura. Só que o que esse estudo trouxe? Ele trouxe uma modificação nesse valor desse coeficiente de cultivo que a gente chama de Kc. Por quê? essa abordagem do Kc com a evapotranspiração de referência para evitar a superestimação das necessidades de irrigação, gastar mais água do que precisa para as culturas forrageiras, o que a gente observou? Que os valores de Kc sobre altas exigências da atmosfera, ou seja, altos valores de referência da evapotranspiração de referência, cria uma relação da evapotranspiração de referência com o Kc de forma inversa. Ou seja, em alta demanda atmosférica, independente da fase fenológica da cultura, com o aumento dessa evapotranspiração de referência, a gente tem uma redução do Kc. Isso a gente conseguiu verificar através de dados medidos, através da lisimetria. Então, normalmente na literatura os valores de Kc são físicos, eles são o mesmo valor de Kc para cada estágio, para diferentes estágios fenológicos. Por exemplo, no estágio inicial da cultura a gente utiliza um valor de Kc. Para o estágio quando a cultura atinge o seu platô, o seu máximo de desenvolvimento vegetativo, a gente aumenta esse valor de Kc, um valor maior porque a demanda hídrica da cultura teoricamente é maior. E com a cultura como, por exemplo, do milho que tem uma fase de maturação, então, esse Kc nessa fase de maturação ele é menor porque a demanda hídrica da cultura é menor. Só que nós, nesse paper, nessa publicação, nesse estudo, o que a gente trouxe é que esse Kc ele não vai variar de acordo com o ciclo fenológico da cultura propriamente dito. Ele vai variar de acordo com o aumento da evapotranspiração de referência. porque quando a demanda atmosférica é muito alta, a planta, a fisiologia do vegetal, por ela própria, ela tende a fechar os seus estômatos, ou seja, ela tende a perder menos água, ela tende a diminuir sua evapotranspiração. Então, ela diminuindo a sua evapotranspiração, ela precisa de menos água, ela está perdendo menos água também. Então, quanto maior o valor de Kc, desculpa, quanto maior o valor da evapotranspiração de referência, menor esse valor do Kc. Então, é uma relação, a gente acabou criando uma relação inversa com isso. Então, esse foi o principal ponto desse estudo que a gente fez com a Exalc. Então, a gente repetiu esse mesmo estudo aqui na Universidade de Nebraska em sistemas de pivô central, considerando 11 anos de cultivo rotacionado entre milho e soja, só que agora em vez de usar a eximetria, a gente utilizou as torres de fluxo, que são torres de etio, uma tecnologia de ponta para a gente conseguir mensurar de forma precisa a evapotranspiração. E a gente encontrou o mesmo comportamento em alta demanda atmosférica o KC ele é reduzido. Então, a gente não precisa aplicar uma alta lâmina de irrigação em alta demanda atmosférica, porque a planta não vai conseguir assimilar isso. Então, em alta demanda atmosférica, como a redução desse KC, a demanda hídrica é menor. então, esse estudo também ele tem sido comprovado em várias outras pesquisas em outras culturas, como, por exemplo, o café, a batata, para algumas culturas cítricas, como a aranja, por exemplo. Perfeito, professor. E a partir dos resultados dessa pesquisa, o que o senhor vislumbra para frente? Quais são os próximos passos a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa conjunta? Esse é um desafio, de fato, a gente conseguir implementar a pesquisa de forma prática no campo, porque uma coisa é pesquisa, outra coisa é você conseguir implementar isso no dia a dia do produtor rural, no dia a dia dos projetos de agricultura irrigada. Mas, a gente tenta fazer isso através de projetos de extensão, através da divulgação dos resultados de pesquisa, como, por exemplo, pela TV USP, não deixa de ser uma forma de divulgar nossa pesquisa, de alertar o produtor rural e todo o meio. Então, para fins práticos, uma coisa mais especificamente em relação a esse paper dos desafios, as recomendações do KC, desse coeficiente de cultivo, ele deve considerar a descoberta, o achado desse paper e ajustar o KC com base nos valores da ET de referência, da evapotranspação de referência e não somente em relação ao estágio fenológico da cultura. Então, isso tudo é para evitar uma irrigação excessiva em alta demanda atmosférica. Então, nós buscamos uma expansão da agricultura irrigada sustentável. Esse é o principal desafio através da ciência para a gente conseguir produzir com sustentabilidade, para a gente conseguir produzir sempre. E cada vez, na medida do possível, usando menos água, né, professor? usando a quantidade de água da forma correta, né, nem mais nem menos, mas utilizar a água de uma forma sustentável e mantendo os altos rendimentos. Esse é o mais importante, que aí a gente tem uma economia de água e não só de água, a gente também tem uma economia, principalmente para os sistemas pressurizados, também em eletricidade, né, que também isso acaba gerando um custo para o produtor rural. Perfeito. Eu conversei, então, com o professor Ivo Zuchon Gonçalves, pesquisador e professor do Waterford Food Global Institute da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Professor Ivo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a ciência. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa, lembrando que a sua participação é sempre muito importante para nós, por isso envie suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.